Salve rapaziada, firmou no pipão? É nóis mano, tamo junto Rapaziada, o dia de hoje, mano, vou fazer uma trollagem com a minha mulher, mano Rapaziada, muitos de vocês aí, mano, pinteiros Quando começa a namorar, tem a namorada lá Primeira vez que a menina vai na casa de vocês, entra no quarto de vocês Tem aquela porrada de pipa, mano, na parede A menina bota a mão na cabeça, mano, ela fala Mano, nunca dá as mulheres aí, velho Pra se acostumar com isso aqui, mano Esse monte de pipa aí, uma par de coisa no parque sob pipa, mano É difícil, tá ligado? Então, nesse relacionamento, mano Eu tinha tipo, várias pipas na parede Aí eu fui tirando, tá ligado? Pra agradar, né, mano? Eu vou ver se é assim, mano Aí eu fui tirando Só que depois eu fui colocando, mano Ela fui falando, não, só vou pôr mais um ali Vamos amor, só vou pôr mais um pipinho ali na parede ali E já era Mas só que, mano, após alguns anos Vira isso, mano Se liga, só se liga Ó, após alguns anos Vira isso aqui, mano Ó, é pipa, pipa, pipa Ó, um bolão de pipa aqui Mais pipa aqui Lá em cima, mais pipa, 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 mano É pipa pra tudo quanto é lado, doido Aí, rapaziada O que eu vou fazer hoje, mano? Vou pegar esse bolo de pipa aqui Esses aqui, ó Tinha só dois aqui, tá ligado? Na parede Eu coloquei mais esses aqui Mas o que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar esse bolo de pipa E vou distribuir no quarto todo, mano Vou colar no quarto todo Na parede toda, beleza? É o quê? Aí eu quero ver a reação Da minha mulher Quando ela chegar em casa Entrar no quarto E ver esse bolo de pipa aí, mano Pipa espalhada pela parede toda Vamos ver qual vai ser a reação dela Fechou? Vou fazer isso aí, mano Colar os pipa na parede E já volto aí É nóis Rapaziada Voltando aí Já colei alguns, mano Olha só Como tá ficando o quarto, mano Olha uns ligue, olha Ó Olha só, mano Olha Tem mais um monte ali Tem mais alguns aqui Tem outros ali em cima Que eu vou pôr também, mano Tem ali, ó Mano Tem pipa pra cá Não tem muito, muito, muito Mas tem bastante, hein, mano É muita pipa, rapaziada Ó Nossa Quero ver a reação dela Quando ela abrir a porta do quarto, mano E ver isso aqui, velho Mano É só ver a reação dela Não sei se ela vai rir Ou se ela vai chorar, mano Beleza, rapaziada Vou terminar de colar aqui Já já volto com vocês, mano É nóis Duas horas depois Salve, rapaziada Voltando aí, mano Deu um trampo do caramba, mano Colar tudo isso de pipa aqui, mano Ó Tranco mesmo, mano Acho que minha mulher vai ficar doida, hein, mano Será que ela vai ficar doida Ou vai ficar feliz, mano Ó Ela reclamava de um, dois pipa na parede, mano Pense agora nesse monte de pipa na parede Rapaziada Não deu pra mim colar todos, mano Por quê? Porque O durex acabou, mano Ó Já era Tinha mais uns 28, ó Tá ali em cima, ó Uns 28 pipa ali ainda, mano Ó Colei pipa aqui Aqui, ó Ó Tem pipa até umas horas, mano Aqui, 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 ó Ó Tem até no teto, rapaz Eu adoro Se liga, ó Tem no teto também, ó Tem no teto Tem aqui, ó Tem na janela Tem pipa em tudo quanto é canto, mano Ó Aqui embaixo, aqui também, ó Aqui, aqui Ó Mais de longe aqui, ó É que o meu quarto é um cubículo, né, mano? Pequeno pra caramba Então Não deu pra botar tanto Mas tem bastante, ó Isso aqui, 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 assim, ó Ó Tem pipa até Umas horas aqui também, ó Show Beleza, rapaziada? Agora é esperar a mulher chegar, mano A hora que ela entrar no quarto Eu vou falar que tem uma surpresa pra ela, mano A hora que ela entrar no quarto Vamos ver qual vai ser a reação dela Vê nesse mundo de pipa aqui, mano Na parede Fechou? Mais, rapaziada É nóis Acompanha aí Bora ver qual vai ser a reação dela, mano Tô até com medo, hein? Tá pensou? Ela fica brava Vai dar uma doida Começa a quebrar meus pipa tudo, mano Ó Isso aí é triste, hein? Mais, rapaziada Guardar ela chegar aqui Ela tá na casa da avó dela A hora que ela chegar Bora ver o que que vai dar Fechou? É nóis Rapaziada A mulher chegou, mano Vamos ver qual vai ser a reação dela Ela entrando no quarto E vendo todas essas pipas aqui, mano Rapaziada Ela chegou, mano Quero só ver Quando ela vê isso aqui, mano Olha Nossa, mano Surpresa Meu Deus O que é ser feito? Você vai tirar isso, né? Gostou, não? Não Por que, cara? Por que não Ah, da hora Ficou muito louco o quarto Quando eu vim aqui Com um monte de coisa na parede Olha isso Você acha que tá bonito, não? Não Olha aí Ficou muito louco Da hora Olha Olha o pão de pipa Tem até no teto, ó Não Muito louco Pode tirar Não, vou tirar, não Vai ficar aí Vai ficar assim Não quero Não Não, vai ficar aí Não, não Tu fica ridículo É o quê? Que ridículo, cara É arte Fica feio Fica feio Não, não É bonito, sim Mas não Vai ficar assim Ai, ficou da hora Olha Não, não, não Tem que tirar Você falava que era pra mim Pôr dois pipas na parede, né? Dois pipas Você já tinha posto dois aqui E um monte ali Naquele canto de lá E aí Um monte Até no teto Tem pipa Imagina, uma janela De pipa Tá Vai ter a Shakira Com pipa Você gostou, Shakira? Olha aqui Fala Você gostou ou não? Você gostou? Balança a cabeça Você gostou? Gostou ou não? Balança o rabo Se você gostou Balança o rabo Você gostou ou não? Não Me dá para tirar Tira Só deixa dois Olha, rapaziada Vou ter que tirar os pipas Não gostou não Menos mal que ela não quebrou, né? Você tá sendo trollada, besta Eu vou tirar os pipas Deu o maior trampo, ó Pra você fazer eu tirar tudo Só o xexu Olha aí, ó Ó, mó da hora, rapaziada Ela não gostou Essa mulher é foda Eu ia dar esse pipa pra ela aqui, ó De coração aqui, ó Não vou dar mais Beleza, rapaziada? É nóis, mano Tamo junto Deixa o like aí Se inscreve no canal Corre o pipa da casa de vocês aí, mano Me mostra qual mulher de vocês Vamos ver se ela vai pirar igual a essa daqui, ó Não vai Ninguém vai gostar Deixa, rapaziada É nóis Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!